O Código para mim é juntar várias linhas de código e fazer um bloco. E também criar, por exemplo, histórias, ou fazer arte, ou fazer jogos. E é para todas as idades. A Academia de Código Júnior já está nas escolas. Neste momento, começámos em janeiro, um programa em três escolas do ensino básico, de Lisboa. Este é um projeto que já há dois anos que andamos a batalhar e chegámos agora ao ponto que estamos a arrancar full. Pretendemos ser os pioneiros a entrar com a área de programação no sistema educativo. Trabalhar já as gerações para estarem confortáveis e à vontade com o que a programação pode trazer no futuro. Prometemos que vamos fazer a viagem o mais interessante possível. Na última aula fiz uma flor que pusemos gira. 90 graus. Pusemos repete para sempre e fez uma flor, como foi magia. Se calhar os meus, quando olham para os jogos, pensam que será uma questão só de fazer desenhos. Essencialmente, fazer um videojogo, senão houver programadores também não há jogo. Foi feita uma parceria com a Universidade de Aveiro, que está a trabalhar connosco na criação dos conteúdos. Nós estamos a tentar ensinar algumas bases de programação. Dizemos no início aquilo que vamos fazer e depois iniciamos a aula. E depois é sempre muito teoria prática. O grande objetivo é conseguir que as crianças possam aprender código desde os seis anos até a entrada na universidade. Nós não queremos que eles sejam todos programadores. O que eles têm é que desenvolver nestas idades e é nesta idade que faz toda a diferença, porque é a partir daqui que as bases do seu futuro se constroem. Tal como na escola se aprende alguma coisa sobre música, não é para que todos sejam músicos. A programação é muito importante para nós, porque para quando nós formos maiores... Eu tenho filhos e eu adorava que eles conseguissem tirar um curso desses. É de pequenino que se deve começar e considero também muito inovador o facto de integrar o conteúdo curricular normal das aulas. Ensinar as crianças a transformar grandes problemas, cortá-los em pequenos problemas e conseguir encontrar soluções para eles. A nossa ideia é fazer a aula um bocadinho mais interdisciplinar e fazer com que eles aprendam outras coisas. Certamente isto vai ajudá-los a ter melhor desempenho em outras cadeiras, em outras áreas, como o português, como o inglês. Faz todo o sentido. Nem sei dizer o quão sentido isso há. É como aprender inglês. Tem que ser desde pequenino. É uma coisa. É a próxima língua. Quando um dia te perguntarem que línguas é que tu falas, vais dizer português, inglês, javascript, no.js. Eu comecei com talvez 16, 17. Se eu tivesse começado um bocadinho mais cedo, tinha tido uma evolução muito, muito maior. Mais que o gosto de programar é por fazer produtos, criar coisas novas. A programação é apenas um meio para atingir um fim. Claro que sendo um meio tinha que ser divertido e é. Que é divertido aprendido e que toda a gente vê aprender. Tak, 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 tak. Código, pensa. Código, cadete, atentura. Código, cadete, postura. Código, cadete, organização. E aí